oi pessoal bom dia francisco aqui mais uma vez fazendo um box aqui só que antes vou mostrar o motivo eu ganhei isso aqui de um amigo hélio faz três ou quatro anos e eu instalei isso aqui em céu aberto protegei com chuva né isso aqui pessoal quando foi lançado esse tal de sonoff ele você controla ele no aplicativo você fala pra ele que quer que liga todo dia sete horas da manhã desliga oito horas da manhã ou liga de 10 10 minutos desliga 10 10 minutos e vice-versa tá só que você automatiza uma tomada tá bom então você pega energia entra aqui energia sai aqui de acordo com o seu controle energia está sempre alimentado aqui só que só sai na hora que você define o horário então essa chuvinha que teve esses dias de domingo de segunda e terça se não me engano danificou esse aparelho pessoal aí eu esqueci literalmente de proteger ele porque tava um sol daquele nem me toquei que ia chover vou mostrar pra você que aconteceu ali encheu de água no pino até ficou solto aqui ó essa pecinha aqui que controla a volta que controla a voltagem né o volts né do de entrada e saída se não me engano tá então tem que corroeu esse pino aqui ó desta outro componente né também quebrou foi corroído né ele cria uma corrosão aí com água água e eléctrica não se combinam então literalmente eu perdi esse material olha aí então não compensa arrumar então eu fui no mercado livre e comprei a substituição para esse mecanismo pessoal isso aqui é pra minha horta de varanda horta é dentro de casa bom aí eu comprei acabou de chegar comprei ontem à noite já chegou agora de manhã tá então assim naquele esquema lá de full né vou abrir aqui vou ficar mostrando muito dados pessoais tá questão de segurança né privacidade e está a peça pessoal é uma tomada inteligente então eu não sei se vai realmente funcionar da forma que eu quero que funcione vem um leitorzinho aqui que eu acho que é para mim se organizar o aplicativo e vem a tomada é uma tomada mesmo pessoal parece mesmo que aquele é distribuidor de wi-fi sabe na sua casa né amplificador de wi-fi então parece com ele ao tamanho da minha mão né para você entender mais ou menos o tamanho tá aí tá então sim é bacana tá achei bem bem legal e eu acredito que eu não vou ter problema com água vou colocar em local que tem água mas eu já vi que ela é bem vedada porém eu vou colocar pelo menos uma capa aqui uma colocar uma arrumar uma forma de esconder isso aqui para ela bater e não ficar em contato 100% vou mostrar para você ele na tomada eu não liguei ainda pessoal acabei de abrir literalmente aqui no vídeo que é um box então aqui tem uma tomada né tirar tomada aqui olha aí padrão brasil tá mostrou aqui especificação wi-fi smart socket né esse é o modelo dele e ele trafega aí com 10 ampere pessoal até 10 ampere ele consegue rodar então muitas coisas de eletrônicos hoje uma residência não passa de 10 ampere então é tranquilo olha aí vamos lá pronto primeira ligação dele eu queria tomar ele continua tomada aqui então agora vou colocar minha bombinha aqui então tudo que eu quiser dominar vai sair o domínio por aqui tá eu acredito que eu vou ter que fazer o processo de sincronismo com o meu celular então isso aqui eu não sei se eu vou fazer um vídeo ensinando tá pessoal porque é meio complexo aqui e eu não tenho paciência de fazer o vídeo ali na tela do celular e depois editar e eu não tenho um programa certo de edição então é complicado mas tá aí pessoal inbox realizado com sucesso a caixinha bonita tá certa forma as especificações provavelmente esse material ele vem da china tá aqui ó realmente tá olha aí quem sabe no futuro vocês acharem interessante eu posso ter fazer pedido de uns desses para poder vender ou sortear aí no canal tá bom pessoal obrigado fico com deus que ele é a base de tudo não sei se não é inscrito se inscreva para acompanhar o andamento desse projeto ele funcionando lá na minha horta de varanda a minha horta de varanda tá ligado 100% direto desde ontem rodando 24 horas tá e agora eu vou controlar de 15 em 15 minutos para ele ligar e passa 15 minutos desligado depois liga de novo 15 minutos 15 minutos desligado e por aí vai tá bom é isso aí pessoal gostou do vídeo curte aí fica com deus abraço